Harry, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que... por que você parou de treinar? Eu cansei. Você acha que vai ser treinador... outra vez? Claro que sim. Claro. Trabalho. É trabalho. É trabalho. Segure a corda firme. Não deixe de se afastar muito. Agora, para cá. Para lá, agora. Para cá, para cá, vamos. Isso, segure. Firme. Isso, isso. Perra! 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 Tchau, tchau.